Você vê que o rio, o rio abriu mais espaço, o rio, ficou mais largo o rio aí, Antônio. É até praia. É, olha lá a praia, olha lá. É até praia. Olha lá. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ali tem umas pedras ali no meio. Aonde? Ali ó. Aqui ó, ficou até mais largo aqui, Antônio, ó. Tá lá, não pulou um peixe lá, ó. Mas e aqui ó, Antônio, ó, e eles não atravessam aqui? Quem? O pessoal? Aquele só atravessa. Será? Claro. Aquele ali não é o Beto que tá ali? O Beto. O Beto Mello? Eu acho. Vai aí, cara. Vamos passar? Vamos. Se nós cair, nós caímos lá as 2. aí. Tá vendo? Sessenta quilos e ninguém cai. Tá vendo? Tá tendo que andar bem pelo meio dela. Claro. Ah, ó. Trincou aqui, ó. É, mas ela trincou mais agora. Ficou lindo. Olha lá, ó. Ficou bem largo agora, né? Também tá cheio ainda. Mas ele tá na barulha, né? Mas ele tá na barulha, né? É. Não, aqui que ela largou mais, né? Ele era bem mais estreita. Ali era bem estreita. E aí, gurizada. Vamos fazer umas filmagens aqui, né? Tudo bom? Tudo bem? Mas como é que é bom? Mas tá tudo bem? Essa ponta eu não tenho que conseguir nova. É... Tinha depois... Na brincadeira. É...